Música Eu sou de uma família de 12 irmãos, onde 5 são deficientes visuais. Eu tenho retinose pigmentar, que é falta de células de luminosidade na retina. Independente da deficiência, sempre tínhamos que fazer tudo muito bem feito dentro de casa. Eu soube de uma equipe de atletismo e natação, um projeto da Prefeitura de Betim, Minas Gerais, que ofereceria esporte para pessoas com deficiência. E eu falei, eu queria correr, mas eu não tenho tênis, eu só tenho o maior. Contei para minha irmã quando eu voltei para casa, ela falou, Terezinha, o tênis eu te dou. Eu chegava para os treinadores e falava, me treina para ser a melhor do mundo. Alguns falavam que não era possível, que eu sonhava alto demais. E aí eu consegui, em 2007, eu consegui quebrar o primeiro recorde mundial nos 100 metros e nos 400 metros. Sei que hoje são nove recordes mundiais quebrados. Eu sei que matemática não é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei que existem dificuldades, mas você pode aprender. Você é tão inteligente, tão capaz, quanto eu sou para correr. E você é tão inteligente, tão capaz de conseguir qualquer diploma ou chegar onde você quer. Vai sempre haver desafios, sempre haver obstáculos. Viver é um desafio. Você escolhe. Você vai desistir ou vai prosseguir? Você vai desistir ou vai prosseguir?